e é o que eu ia falar mesmo e aí galerinha do youtube eu sou rani almiranda eu tô trazendo mais um vídeo para o canal lembrando mandando um abração aqui para o pedro de brejolândia que ele pediu e o vídeo de hoje é respondendo com funk se vocês curtiu o vídeo se inscreva no canal deixe seu like compartilha o vídeo para arrumar os inscritos aí para mim né então bora para o vídeo eu me chamo raniel eu sou delegado aqui você é o davi né eu sou mc davi quem é essa mulher aí mas aqui é minha mulher ah tá davi e você davi que é que tu faz aqui na delegacia você é um homem de paz rapaz não tem preço e é isso que eu prezo nunca vi você mexendo com coisa errada eu não posso ser preso por isso fico quieto foi ele delegado foi ele que começou acordando o vizinho na hora da treta se acorda o prédio na hora de fazer amor tu gosta né a hora da foda mas pode até o teto eu tô saindo fora saindo fora tu vai para onde tu não vai sair não véi se tu tá querendo jogar bola vai se trata a garota sai da minha borda o que foi que eu fiz para tu tá rasgou minhas roupas queimou dos demais eu tava de boa cheia de histórias agora só perdoa ela que você está liberado me perdoa amor te perdoa aí assim eu vou pro meu futebol lá por no vídeo do street eu vou te ver os caras da bicha ela quer do purple e do green tem uma da branca e da pinta pode misturar com o meu lindo ela quer mais você 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 você